Muito bem, companheiros. Estas imagens que você já vê na sua tela, eu tô aqui do cantinho falando com vocês, são de um vídeo que mostra bastidores daquilo que está sendo levantado na CPI da pandemia. A formação, o embrião do tal gabinete paralelo que comandava de verdade o Ministério da Saúde. Nesse vídeo aí você verá a doutora Nisi Tamagoschi com o Jair Bolsonaro, o Osmar Terra e outros médicos negacionistas, falando, mencionando inclusive o irmão do Abraham Vertraub, o Arthur Vertraub, que é médico negacionista também. Você os verá planejar tudo aquilo que desdobraria no negacionismo, na rejeição de vacinas, na distribuição da cloroquina, que levou à morte de quase 500 mil brasileiros. Você nessas imagens está vendo aquela espécie de reconstituição, mas com imagens reais, segundos antes da catástrofe. As imagens desse vídeo vêm para corroborar, ajudar a corroborar, ajudar a entender o que você tem visto na CPI da pandemia, que segundo eu já expliquei, segundo já ficou claro, apura e mostra que Jair Bolsonaro e seus asseclas são os verdadeiros culpados pelas mortes que aconteceram. Eu não tenho muito a falar além disso, vou trazer o vídeo para você, para que você escute, tem áudio, ele tem declarações bombásticas, eu vou pedir apenas que você pare aquele segundo, se está chegando agora por esse canal, chega para cá, todos os dias aqui a gente combate essa corja, agora a genocida. Se inscreve, é de graça, ativa o sininho para receber notificação, é totalmente de graça. Senta o dedo no like, é a parte mais importante, porque quando você dá o dedinho no like, o botão azul para cima, você avisa para outras pessoas que tem vídeo novo aqui no canal. Então vai se preparando, like, deixa seu comentário também, comenta para nós qual a sua opinião sobre esse assunto, isso é muito importante para que a gente entenda. E comenta aí também, gostaria de ver o que vocês acharam da nossa entrevista ontem com o deputado, com o senador da CPI da pandemia, protagonista Humberto Costa. Comenta aí embaixo, ou assisti a entrevista, achei sensacional. Se você não assistiu a nossa entrevista exclusiva com o senador que está lá degladiando por você, vou deixar no primeiro comentário fixado a entrevista com o senador Humberto Costa, terminar esse vídeo aqui. Você clica ou então naqueles cards do final, vou colocar também, você vai lá e dá aquela moral para nós, ajuda a levantar o vídeo aqui no canal, está boa a visualização, mas pode ser melhor. E sobre este vídeo em específico, se você quer este vídeo sem os cortes, sem a minha fala, já sabe, instala o nosso aplicativo Liga Democrática, que lá você tem todos esses vídeos separadinhos, só no jeito de você compartilhar. Liga.tv.br barra app e você poderá acessá-lo. Então sem mais enrolações, vamos abrir o áudio aqui e assistir juntos este vídeo acachapante, que vai ajudar com certeza a colocar o Jair Jabutitifrudo na cadeia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós fornecemos o dia 14 de agosto, nossa primeira oferta. Presidente, o senhor tem uma amatropa aqui de leões. Os leões precisam ser guiados por um leão também. E uma das coisas importantes que eu tenho a falar é o seguinte, no contexto da vacina, a gente tem que tomar extremo cuidado, mas é uma universidade genética assombrosa, que faz a população brasileira provavelmente um dos grandes mecas do desenvolvimento de vacina. A gente tem que tomar cuidado enorme com isso. Com todo respeito, lógico que a gente tem que ter vacina, ou talvez não, porque o grande problema dos coronavírus, eles têm intensamente... E note aqui, como em toda, preciso fazer essas interrupções, infelizmente até uma exigência do YouTube, que a gente faça comentários nos vídeos. Aqui você vê de onde vem aquela história de jacaré do Bolsonaro, está vendo? Todas essas falas desses médicos, desses cabinetes paralelos, você vê o Bolsonaro, você encontra aqui a fonte, a referência do que o Bolsonaro fala, botando medo na cabeça desse incompetente que acabou por escolher esse grupo exclusivo de iluminados, que rejeitavam o procedimento normal de realizar a ciência. ...problemas do desenvolvimento vacinal, a gente não tem condição nesse momento, seja que qualquer vacina, que poderia estar criando ensinamento que ele chega na fase 3, se não o cérebro. Então nesse sentido, eu devo saber, com a minha sugestão, eu tenho que me enviar uma mensagem, que eu executivo em qualquer cara do... ...do vai entrar ou para o Arthur, que talvez... Aqui você viu o Arthur Ventralbo ser mencionado, tá bom? Ele também foi mencionado na CPI da pandemia, muito provavelmente será intimado. ...se importante se montar um grupo, a gente poderia ajudar... Eu não vou fazer parte desse grupo, não sou especialista, mas eu gostaria de ajudar o executivo a montar... Aqui, aqui, ó. Mas eu gostaria de ajudar o executivo a montar um shadow board. Aqui é a palavra deles para gabinete paralelo, está vendo? O gabinete paralelo não trataria de sobre vacinas, trataria da cloroquina. Está aqui para você ver de novo. E a gente poderia ajudar... Eu não vou fazer parte desse grupo, não sou especialista, mas eu gostaria de ajudar o executivo a montar o que chama do board. Então se fosse um shadow cabinet, esse livro não precisa ser... Shadow cabinet, gabinete das sombras. Paralelo ainda foi bonzinho, eles se chamam das sombras, que age nos bastidores, que faz exatamente o que fizeram. Esforços a financiar oportunidades. A coisa que estava passada, foi envolvido onde está a ser ele, porque já andava no lado, né? Professores da Lúcia não querem tomar a escrutinite. E eu conversei também aqui com o presidente da Anvisa, que é o governante Barro, médico. O projeto foi aprovado na Câmara e eu ventei aqui um dispositivo. Resumindo, o que foi inventado é que eu me derrubo um objeto de coisa. Determinava ali Estados Unidos, Japão, União Europeia e China. O que chegasse aqui para combater o clonavírus, a Anvisa ia ser 72 horas para liberar. Aqui está a prova cabal, além de muitas outras que já foram dadas, de que o Bolsonaro não queria a vacina. Ele não respondeu aos pedidos das empresas para oferecer a vacina, porque não queria. Ele, orientado por esse gabinete, não queria uma vacina. E quando os senadores e deputados tentaram aprovar um projeto, ele ainda tentou vetar. E isso joga completamente por terra esse argumento idiota, Bolsominion, de que, veja bem, ele não podia comprar a vacina, não tinha aprovação da Anvisa. Ele não queria que tivesse aprovação. Ele não trabalhou para que acontecesse. Ele podia ter decretado, redigido uma medida provisória para que se aceitasse a compra da vacina antes da aprovação. Não fez isso, porque está aqui a imagem, está aqui o vídeo, está aqui o áudio. Ele não queria. E quando o Congresso fez, ele vetou. E se não fosse o Congresso derrubar o veto, não teria sido comprada com antecedência, com o prazo que foi comprado. Teria demorado ainda mais. Bolsominion, idiota! Você está ouvindo da boca do Bolsonaro. Ele não queria comprar a vacina. Está aqui, está aqui. De novo, vou mostrar de novo. Tem uma aprovação científica lá fora? Tem uma seta para ser comprida aqui. Você não pode injetar qualquer coisa. Se apegando na explicação que aquele cara lá do fundo deu. Olha aqui um pedacinho do rosto dele. Ah, veja bem, o Brasil tem não sei o que lá, genética. E veja bem, tem que fazer uma coisa diferenciada aqui. Medo. Medo do que, sei lá o que. As crendices. Você sabe que o pessoal é envolvido com religião e as religiões deles são diferentes. Eles têm medo. Medo. Desconhecimento completo. E o cara que estava falando isso, ele mesmo admite que não é especialista em vacina. Pessoa de... Muito bem, eu vou ganhar. Eu falei no dia de que vai ser o projeto de uma vacina, o mundo caiu na minha cabeça. Esse aí é o ministro do gabinete paralelo. Está aí, ó. Segundo vídeo. Trabalhar com o senhor, né? Olha aí a Nise Tamagotchi. Olha aí ela, trabalhando no tal gabinete paralelo. E mentindo na CPI. Veja só, ela disse que todas as vezes que trabalhava, trabalhava com o ministro da saúde. Mas não, ela trabalhava com o Osmar Terra. Ela ajudava no gabinete paralelo. Estão aí as imagens. Se reunir com o presidente e com o Osmar Terra. Procura o ministro da saúde. Procura o Mandetta aí. Procura o Mandetta aí. Mentirosa. Mentirosa. É mentira. E não é quebra de decoro e nem ofensa feminina. É mentirosa. E genocida. É o nosso padrinho. Lá está ela de novo. Veja aí o enquadramento que agora pega ela mais uma vez lá sentada, observando. Cala aqui, ô... É o nosso padrinho. Veja aqui eles admitindo que o Osmar Terra é o chefe, olha. Senhor, nesse período... Cala aqui, ô, cala aqui, ô... É o nosso padrinho, meu. É o nosso padrinho. Eu tinha conhecimento, conversar bastante com o grupo aqui pela rede, né? Eu vou entrar com o prato imediatamente com a mesa da saúde pra ver a saída pra esse aqui e me aviso. Então, eu não sei mesmo, eu não tenho vontade de dar uma situação sobre aquilo. Eu tenho vontade de fazer o Pazuello, pessoal. O que a gente pode fazer pra atender, né? Que tem um... Veja aí, veja aí. O ministro dessa época era o Pazuello, então. Ele ia dar o recado pro Pazuello pra seguir o que o gabinete tá mandando fazer. Um especialista é a retinemia cardíaca, né? E aí, eu primeiro a dizer que não tem problema usar a taxa ou a gente... Aqui, ó, outra mentira da Nisi Tamagotchi. Você viu aqui as imagens, o Bolsonaro com esse médico escolhido a dedo, que é capaz de reconhecer o irreconhecível, que não, segundo eles, não teria problema, não teria problemas com a retinemia cardíaca e o uso de cloroquina. E aqui, a Nisi Tamagotchi batendo a cabeça e falando, é mesmo, é assim mesmo. Lá, lá, na ocasião em que o ministro Otto Alencar está sendo apedrejado, ela disse, não, veja bem, tem sim, é, precisava do equipamento, mas não era verdade. Não era, ela aqui estava dando o seu aval. Escuta de novo, escuta de novo. Olha a cabecinha dela. Olha lá, olha lá, olha lá. Então está aí, está aí um dos vídeos mais importantes desses últimos tempos para ajudar, corroborar, para explicar para a população, se o comércio está fechado, porque o Bolsonaro apostou com a sua vida. Ele queria que você fosse trabalhar a todo custo e apostou na imunidade de rebanho, acreditou num shadow cabinet, né, que nem dizem eles. Cabinete das sombras, está na hora da CPI da pandemia mudar, gabinete paralelo não, das sombras. Das sombras, está aí a dica. Inclusive, ó, gabinete das sombras, assessoria dos senadores aí, ó, levem até eles. E, apostando nisso, ajudou a levar fim à vida de quase 500 mil brasileiros e não conseguiu a imunidade de rebanho, porque as cidades estão em lockdown por aí afora. A minha cidade mesmo, prefeito bolsonarista, incompetente, decreta um lockdown de três dias que vai resolver bosta nenhuma, porque teria que ser pelo menos 15. E ainda avisa o povo, 24, não foi nem 24, foi algumas 5 ou 6 horas antes. Ó, amanhã vai ser fechado. Se vira. Você não se preparou? Se vira. Mas está aí uma manifestação de apoio ao Bolsonaro. Incompetente. Você é só um incompetente. E a população não enxerga que o cara está jogando com a vida deles também. Também. Tá beleza? Então deixa aqui a sua opinião para nós. Se inscreve, ativa o sininho. E se você quer ouvir de sem interferência, instala lá o aplicativo liga.tv.br. No primeiro comentário fixado, você consegue instalar o nosso aplicativo para o Android. E dá aquela moralzinha aqui, ó, vou deixar o cartão na entrevista com o senador Humberto Costa. Beleza? A gente se vê mais tarde. Um abração. Até mais. Fui.